Prefeitura de São Paulo antecipa a vacinação de pessoas com 38 e 37 anos contra a Covid-19. Veja calendário. Quem tem 38 anos vai poder se imunizar a partir desta sexta-feira, 9, na capital paulista, e na segunda, 12, a vacinação começa para quem tem 37 anos, disse o prefeito Ricardo Nunes, MDB. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 8, que a vacinação de pessoas de 38 e 37 anos será adiantada na cidade contra a Covid-19. Ela vai, vai acontecer a partir desta sexta-feira, 9, para quem tem 38 anos, e na segunda-feira, 12, para quem tem 37 anos, veja calendário abaixo. Os dois grupos, que contam com aproximadamente 294 mil pessoas, tinham data definida para começar a imunização a partir de segunda, 12, mas o calendário foi revisto pela gestão municipal após recomendação do governo de São Paulo. Amanhã sexta não teríamos vacinação, a gente só faria repescagem. Mas amanhã, quem tem 38 anos, pode ir nos nossos mais de 60 pontos de vacinação da cidade, se vacinar e na segunda-feira, quem tem 37 anos, afirmou o prefeito Ricardo Nunes, MDB, durante amanhã. Toda rede municipal de saúde funcionará nesta sexta, 9, para atender os paulistanos de 38 anos, segundo a gestão municipal. No sábado, a repescagem vai acontecer somente nas 85 amas UBS integradas da cidade, veja a lista completa dos endereços. No estado inteiro, o governo estuda a antecipação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, para tentar barrar a disseminação da variante Delta, que surgiu na Índia, e é considerada mais transmissível, como mostra o vídeo abaixo. Nesta quinta-feira, 8, começaram a ser vacinadas as pessoas com 39 anos na cidade. Para se imunizar é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e um documento de identificação. Segundo o prefeito de São Paulo, a antecipação dos dois grupos será possível, porque a capital e o governo de São Paulo receberam remessa extra de doses de vacina nesta quarta, 7. Também nesta quarta-feira, 7, o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, informou ao João que, se a entrega de vacinas contra a Covid-19 continuar no ritmo atual, toda a população adulta da cidade deve ser vacinada com a primeira dose da vacina até o início do mês de agosto. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19, que estão em funcionamento na cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, cerca de 87 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada na cidade e devem procurar os postos no período de repescagem para completarem o esquema vacinal. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.